A gente traz agora novas informações sobre as buscas de uma aeronave que sumiu ontem, logo no comecinho do dia, próximo ao litoral do Paraná. A repórter Fernanda Xavier acompanha as investigações e também já chega com os detalhes. A nossa equipe de reportagem chegou ontem à noite aqui no litoral paranaense para acompanhar as buscas por esse avião desaparecido. A aeronave essa de pequeno porte que desapareceu, saiu então de um arama no noroeste do estado do Paraná, sentido Paranaguá, mas não chegou. Então ela deu o último sinal por volta das 10 horas da manhã e na tarde de ontem ainda as buscas já começaram. Hoje a nossa equipe de reportagem está acompanhando com exclusividade desde as primeiras horas do dia o oitavo grupamento do corpo de bombeiros aqui do litoral do estado que está auxiliando a Força Aérea Brasileira, que é a responsável oficial pelas buscas, mas o corpo de bombeiros está auxiliando então de forma terrestre, então conversando com os moradores, perguntando quem ouviu algum barulho na manhã de ontem e a gente segue a qualquer momento atualizando essas informações. O governo do estado também emitiu uma nota, inclusive porque dois passageiros foram confirmados como assessores do governador aqui do estado do Paraná e nessa nota o governo do estado já falou que ainda nesta terça-feira cinco aeronaves seguem em busca do avião desaparecido. A qualquer momento a gente pode voltar com mais informações. Fernanda Xavier de Guaratuba para a Record News.